Tirar dúvidas sobre a área jurídica nos mais diferentes segmentos, como também, como não, a extensão, a extensão universitária. É o Sejusk Itinerante, centro judiciário de solução de conflitos, agilizando, portanto, essa informação à população, teremos mais uma etapa do Sejusk Itinerante, dessa vez, município de Veracruz, neste sábado. Estamos recebendo José Ferreira Júnior, do Sejusk Marília Júnior. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Antes de mais nada, o que é o Sejusk? Explicando. O Sejusk é um órgão do Tribunal de Justiça, que é um nome até complicado, mas é Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é esse centro. Esse centro é um local que a gente dá o poder para as partes, elas negociarem seu próprio conflito. Os conciliadores são capacitados pelo Tribunal de Justiça para empoderar essas pessoas a resolver o seu próprio conflito antes de entrar como ação no Judiciário. Bem, está centralizado na Unimar, diversos segmentos dando a estrutura, como tem sido na sede do Sejusk Marília, na Universidade de Marília, à procura. Sim, nós estamos localizados aqui dentro da Universidade de Marília, no Bloco 6, que fica bem ao lado da biblioteca. A gente trabalha de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Lembrando que os serviços são totalmente gratuito à população, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e nós não temos valores nem mínimos nem máximos. Qualquer pessoa que tem algum conflito na área de família, acidente de trânsito, código de defesa do consumidor, pode nos procurar, nós tentaremos resolver o seu problema. Agora, Sejusk Itinerante, é mais uma etapa voltando à cidade de Veracruz neste sábado. Falando sobre o evento, Júnior. Isso mesmo, nós estamos na oitava edição do Sejusk Itinerante, que vai ser realizado amanhã na cidade de Veracruz, ali na igreja, na praça da igreja central. Nós estaremos das nove da manhã às quatro da tarde com toda a equipe do Sejusk, conciliadores, pessoal da prefeitura de Veracruz, toda a equipe da Unimar estará lá atendendo a população gratuitamente. Nós iremos realizar amanhã, lá no Sejusk Itinerante, duzentas audiências da cidade de Veracruz. Ou seja, as pessoas que foram intimadas, que estão com alguma pendência ali com o município com água e PTU, é uma grande oportunidade de ir lá tentar resolver. Ou seja, veja a prefeitura ter chamado as pessoas para virem até Marília, aqui no fórum, deslocar. Então, a gente está indo com toda a equipe do Tribunal de Justiça para a cidade de Veracruz, para atender a população gratuitamente. Lembrando que, para pagamento à vista, a prefeitura vai dar uma anistia dos juros e das multas para pagamento à vista. E as pessoas que têm pendência com água vão ser feitas em 24 vezes, e PTU em até 60 vezes com o município, para poder sonar essa pendência. E além da questão jurídica, também utilidade pública. Que tipo de serviço de utilidade pública também no Sejusque itinerante, neste sábado, em Veracruz? Júnior. Sim, são vários serviços totalmente gratuitos à população. Entre eles, o serviço do Sejusque, que ali a gente poderá tirar dúvida com as pessoas sobre divórcio, reconhecimento de união estável, pensão alimentícia, reglamentação de visita, guarda, problemas com vizinhança, código de defesa do consumidor. Nós estaremos com os nossos parceiros, que é a Universidade, Ministério Público Federal, Prefeitura de Veracruz. Nós estaremos levando o serviço social da Veracruz como atualização cadastral com benefício de Bolsa Família, renda cidadã, ação jovem, cadastramento de beneficiários do BPC, idosos e deficientes, expedição de carteira de idoso, carteira de trabalho. É só a pessoa levar lá uma foto, 3x4, que a gente vai estar fazendo carteira de trabalho lá gratuitamente. vão estar aferindo pressão arterial, tipagem sanguínea, teste de glicemia, teste de hepatite C, avaliação nutricional, orientação sobre câncer, doença de pele, orientação de medicamento, assistência farmacêutica, prevenção a dengue, zique, chikungunha, consulta de CPF, o pessoal da Receita Federal também vai estar lá consultando, dando algumas informações, orientação financeira e jurídica, trabalhista, previdenciária, orientação sobre aposentadoria, benefícios, PROCON, INSS, defensoria pública, ou seja, é um mundarel de serviço totalmente gratuito à população de Veracruz. O pessoal de Marília também, que quiser prestigiar, é só chegar lá na Praça Central, da Igreja Central, que estaremos lá, das 9 da manhã às 4 da tarde. A procura tem sido excelente em todos os sejusques itinerantes, tanto é que o balanço, o resultado tem sido realmente muito forte. Falando sobre isso também, é a prova de que a população tem procurado e o resultado realmente tem sido muito bom. Sim, o resultado é muito grande, a gente já atendeu nesses longos, 8 sejusques itinerantes, nesses alguns anos, mais de 20 mil pessoas, totalmente gratuito. A gente tem também, uma vez por ano, a gente faz casamento coletivo, que provavelmente vai ser o ano que vem. Então, é um serviço levado à cidadania, à população de Marília e região. Mais algum destaque, Veracruz, neste sábado, o sejusque itinerante, Júnior? Sim, contamos com a presença de todos, lembrando que lá também teremos, teremos distribuir pipoca, algodão doce, terá cama elástica para as crianças, e vários serviços, pintura para as crianças, obesidade infantil, serviço para toda a família. Essa parceria com a Universidade de Marília é muito forte, é a Unimar realizando a sua extensão universitária em prol da população. Isso também tem sido muito importante, não, Júnior? Sim, muito bom, é gratificante. Praticamente todos os cursos da Unimar estão empenhados junto com a gente. Sem ela, a gente não poderia estar levando todos esses serviços à população fora das nossas repartições cartorárias. Ok, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho no sejusque Marília, atendendo também a micro região de Marília. Obrigado também, exatamente, pela participação com relação à informação do sejusque itinerante. Os destaques do momento, conferindo com relação ao nosso trabalho. Temer vai proibir novos cursos de medicina. Aquele que foi implantado foi, inclusive, o de Bauru. Por enquanto, cinco anos sem novos cursos de medicina no Brasil. Motivo? Motivo exatamente exigir uma estrutura técnica, satisfatória para a formação dos médicos. Não adianta abrir uma faculdade de medicina se não tem uma qualificação, uma infraestrutura para o ensinamento médico. Lá na frente, quem vai perder é a população. Então, o governo federal muda a sua política em relação ao Partido dos Trabalhadores. Está aí. Temer vai proibir novos cursos de medicina. Álvaro Dias, o ex-governador do Paraná, se lança pré-candidato à presidência da República. E Romário, o ex-jogador da seleção brasileira, será candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro na eleição do ano que vem. Será que o Romário vai conseguir de novo ser eleito na política? Vamos aguardar. Estamos no mês de prevenção ao câncer de próstata. É a campanha Novembro Azul em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Neste dia 17, é lembrado o Dia Internacional de Prevenção ao Câncer de Próstata. Por isso, a informação em especial aos homens. O médico urologista, Marilense Renato Chambó, dá informações sobre a doença. O homem como um todo, se ele for um homem saudável, é assim que ele vai ter menos doenças. Vai ter menos cânceres, vai ter menos doenças, hipertensão, diabetes. Assim como fazer uma prevenção da próstata, tem que se fazer uma prevenção do corpo inteiro, fazer exames, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar uma atividade física, maneirar nas bebidas e não fumar de jeito nenhum. Tudo isso daí é prejudicial à saúde do homem, principalmente à próstata. Com relação ao tratamento, o tratamento do câncer de próstata, que comentário fazer? Assim, o homem, assim, no início, se detectar o câncer bem precocemente, aquele câncer dentro da próstata, realizando um tratamento, como uma cirurgia, uma prostatectomia radical, esse homem tem uma chance de mais de 90% de estar curado. Destaque final com relação à importância. Campanha Novembro Azul de Prevenção ao Câncer de Próstata. Doutor Chambu. Assim, como teve o outubro rosa, né, para as mulheres, novembro azul é o mês da próstata, né, e é um mês, assim, de conscientização do homem, né. É um mês muito importante, né, para o homem pensar na sua saúde, e procurar se prevenir, né, e ter uma vida melhor e mais saudável. A dica está dada. Novembro Azul, a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Vamos quebrar a discriminação do exame, a prevenção através do exame de TOC, público masculino. E a gente continua destacando aqui a questão da violência no trânsito. Infelizmente, mais uma vítima fatal da região, uma garcense de 60 anos de idade, Sebastiana Alves Gualberto Félix, é a vítima fatal, será sepultada neste sábado pela manhã no cemitério de Garça. O acidente foi na vicinal Garça-Alvilândia no Pérsio, naquele trecho da rotatória ali da famosa Venda Seca. O marido dela dirigia o carro, um Corsa, foi fazer a rotatória, não observou a sinalização de pare, entrou direto na rodovia vicinal e o carro foi atingido por um outro veículo. Ela morreu praticamente na hora e ele é vítima ainda grave, foi trazido para o hospital de clínicas aqui em Marília. Em Tupã, um motociclista de 41 anos de idade é a vítima fatal. Ele teve a moto atingida no centro de Tupã por um caminhão e morreu na hora. É o Brasil, infelizmente, campeão mundial na violência do trânsito. Está aí a realidade na prática. Afrofest, no próximo dia 20, segunda-feira, é o Dia Nacional da Consciência Negra. É a data valorizada pelos negros com relação à sua cultura, à sua atividade em todos os segmentos aqui no Brasil. É a morte de Zumbi dos Palmares, a data de 20 de novembro. Está aí, então, eles não valorizam o 13 de maio, a data da proclamação ou a data da libertação do... O Afrofest é um projeto, um evento cultural, social, de gastronomia que tem a finalidade de estar valorizando a comunidade negra, o negro. Trabalhamos contra a auto-inferiorização e também resgatamos a autoestima de crianças, adolescentes, jovens. E culmina com o evento agora que acontece dia 17 e 18 de novembro no ginásio do Clube dos Bancários. Bem, novidades para este ano teremos? Teremos novidade, todo ano temos. Esse ano a gente, além dos concursos, na sexta-feira e no sábado, o desfile Top Kids e Timbeleza Negra das Crianças, nós estamos com uma programação vasta aí, uma feijoada do Vanaldo Urbano aí, na sexta-feira, também no sábado. E, além do que, nós temos aí, finalizando a noite com o grupo Que Mania, no sábado, Calibre Banda Show, na sexta-feira. E também estamos aí com uma novidade que é o Rapadura, que é um compositor e rapper que também está confirmado para Vira Marília. Bem, como será o evento? Explicando, Denise. O evento começa na sexta-feira, a partir das 19h30, ali na Praça do Clube dos Bancários, com a Casa dos Moleques, que vem com uma proposta aí, que é a Batalha da Indurbi, né? Que é de rap. Aí depois já entra no clube, com a recepção de autoridades, abertura oficial, já rola toda uma programação. No sábado, começa a partir da meio-dia e vai também até as 23h. A entrada é um quilo de alimento ou um litro de leite, para que a gente possa estar doando para as entidades semear, a ONG Fome Sim, Fome Não, né? Alimento Sim. E também para o projeto Vida Real da Vila Real. Bem, para participar, o que é exigido dos candidatos? Os candidatos têm toda uma preparação, né? Nós abrimos as vagas a partir de julho, o candidato tem que ser negro ou que se declare negro, acima de 18 anos a 40, no caso agora esse concurso que vai acontecer no sábado à noite, e tem que residir em Marília. Esses são os principais requisitos. Bem, a expectativa então é de grande público nesse evento que promete nesta edição? Sim, nós esperamos que supere do ano passado, retrasado, outro ano. Estamos com essa programação fantástica também. Receberemos alguns modelos de São Paulo, modelos Miss e Mister regionais estarão com a gente também. Crianças de São Paulo que são atrizes e também modelos, a Bibi Flor, o Benjamin, e também a Monique Estrela, que virão para cá. Então, assim, a gente espera que o público aumente cada vez mais. Na sexta-feira à noite, com o concurso das escolas estaduais também, envolvendo a diretoria de ensino. Então, a gente espera que realmente o público aumente cada vez mais. ...do Afrofest, nesta sexta deste sábado, no Clube dos Bancários, um evento que realmente promete com várias atividades, como explicou a coordenadora do evento, Denise Campos Justino, e marca a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, na próxima segunda-feira, dia 20. É a data valorizada pelos negros em relação a Zumbi dos Palmares. Eles não comemoram o 13 de maio, a data da proclamação da abolição da escravidão no Brasil, como muita gente pensa. A valorização pelos negros é o 20 de novembro, data da consciência negra. Em Marília, não é feriado. Temos vários municípios, começando por São Paulo, capital, com o feriado na próxima segunda-feira. Em Marília, não é feriado. Daqui a pouco, Cidadão Protocola, pedido de instalação de comissão processante para a cassação do prefeito Daniel. Motivo? A contratação considerada irregular do policial militar Simão. ele não tinha a formação escolar exigida para o cargo para o qual foi nomeado. E depois o prefeito teve que exoderá-lo. E também, como destaque, atenção, 12 mil imóveis populares da população de baixa renda terão a planta genérica atualizada e o aumento do IPTU. Carmen Modarca, a Soprano, se apresenta deste sábado em Marília. Já, já. Abertura 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 Abertura